Realmente lá atrás era um hobby, né? Era um lazer de final de semana e por influência do meu pai, que já competia, já jogava, ele já tinha um grupo dele de bate-bola de final de semana, que eu fui entrando aos poucos, né? E foi um momento muito gostoso da minha vida, né? Ali perto dos 18 anos, mais ou menos, que eu tinha meu pai não só como meu pai também, mas como um parceiro de um esporte. Então, pra mim, isso foi de suma importância pra tudo, né? Pra chegar onde eu cheguei, pra gostar ainda mais desse esporte. Só que, sem dúvida, eu sempre via mais barreiras do que um caminho, né? Então, sempre foi muito difícil. Eu nunca me vi realmente, eu vou ser jogador de vô de praia. Não, pelo contrário. Eu vi o vô de praia como um momento só, eu ia tentar conciliar o máximo, se não atrapalhasse as minhas coisas, a minha profissão, meus estudos, enfim. E eu tinha isso muito bem claro. Mas é aquele negócio, né? Eu fui ali comendo pelas beiradas, eu ganhei o Mundial Sub-21, eu comecei a pensar, poxa, tem atletas aqui atrás de mim, nesse Mundial Sub-21, que já rodam o circuito mundial, que já são profissionais. E eu ganhei o torneio, poxa, por que não tentar? E aí, depois desse Mundial Sub-21, eu comecei a fazer as coisas um pouquinho mais certo, né? Eu comecei a pegar, não, como é que eu preciso fazer pra estar no melhor? O que um profissional age no seu dia a dia? Então, eu comecei a treinar, comecei a me dedicar à parte física. Eu fui ali passo a passo, né? E tendo, assim, o circuito brasileiro como início, querendo, botando metas, objetivos pra cada vez, assim, poder conquistar e pensar em novas metas. Eu fui realmente bem devagarzinho, passo a passo. Eu nunca já pensei, ah, vou representar meu país numa Olimpíada, o vôlei de praia vai ser a minha profissão. Não, eu sempre fui realmente conhecendo, assim, o esporte, onde eu tava pisando, onde era possível, me manter onde não era. E, obviamente, o que eu falei aqui no início, né? Assim, nunca fiz, nunca gostei de fazer por fazer. Eu sempre quis, assim, tirar o melhor possível, fazer da melhor maneira possível, como eu tenho que estar pra poder executar da melhor maneira possível, pra competir de igual pra igual com os atletas que a gente tinha aqui no Brasil. Que, quando eu iniciei o meu primeiro circuito brasileiro, eu vi uma diferença muito grande, né? Eu vi, cara, como é que eu vou ganhar um torneio se eu acho, assim, impossível ganhar de alguns atletas aqui. Então, assim, foram coisas que eu fui conquistando com o passar do tempo. Realmente, eu digo que eu vou... Uma mistura de resiliência com paciência, né? Eu acho que essas duas coisas sempre tiveram que andar muito bem, firmes lado a lado, porque é você se manter, independente da situação, do resultado, da dificuldade, e você ter muita paciência com isso, né? Você esperar o momento certo, às vezes você pode estar no seu melhor, mas às vezes você não vai ganhar um torneio, seu parceiro pode estar sentindo algum problema e tal, ou às vezes você não está com uma equipe certa. Então, eu acho que o vôlei de praia, pra mim, se resume essas duas palavras, né? Resiliência e paciência. Resiliência e paciência. Obrigado.